Como assim Zorão? Confirmado do país de um ano? Será mesmo que foi confirmado isso no SBS 92? Que acabou disso aí, se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês! Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos muito bem! Essa semana eu tô uma metralhadora e cara, eu só tô falando de uma... Não aguento mais falar de One Piece, mas eu gosto, olha só, tem que fazer, né? Vou fazer um vídeo aí de Otakói, um vale ou não vale a pena essa semana E já tem capítulo de One Piece novamente, então essa semana foi dedicada praticamente a One Piece Pra compensar o carnaval que eu detesto, coloquei alguns vídeos pra vocês Inclusive é deles que eu vou falar, você já viu o vídeo que eu fiz sobre a cicatriz do Zoro? Vou deixar o link aqui no card Tem sobre a geografia do país de One, quem possivelmente criou aquele país e a ligação com o quê? Com o chapéu de palha gigante, também vou deixar aqui no card E um sobre também a geografia do país e falando sobre as ligações reais do Festival do Fogo que existe no Japão E o plano de Kinemon que está em andamento, será que Zoro vai conseguir uma nova espada, uma divindade que reside naquele vulcão no Monte Fuji Na capital das flores que você provavelmente nem notou que estava ali, vou deixar o link aqui no card Saiu o SBS 92, pra quem não sabe o SBS é uma parte ali onde o Oda costuma responder algumas perguntas de fãs que são enviadas pra ele E ele responde geralmente umas perguntas meio aleatórias, meio Ronaldinho Gaúcho Mas ele responde algumas perguntas também que ele não consegue explicar no mangá Coisas que acontecendo e ele não conseguiu explicar Ele sempre gosta de responder algumas dessas perguntas Então tem umas coisas bem interessantes E nesse SBS 92 teve uma pergunta que balançou o fandom inteiro Porque levantou diversas teorias, alguns já achando confirmadíssimo Que Zoro partiu do país de One em um navio Será mesmo? Vamos falar disso aí Bom, temos um SBS interessante, destaque pra pergunta onde supostamente temos essa ligação de Zoro ao ano E a grande maioria pensou que sim, ele tem E antes de falar delas, vamos falar um pouquinho também das outras perguntas com mais destaque Como por exemplo, a Nami, como ela se pareceria com 40 e 60 anos na sua versão onde tudo deu certo E na versão onde tudo deu errado Muito legal ver que ela tá uma milfe ali nos 40 anos e 60 anos ainda tá bem bonita Agora quando tudo deu errado É... Marromê não dá, não encara né Mas com 40 anos ela parece a idade que ela tem agora Muito legal ver essa nova versão Tomara que dê tudo certo que ela ache One Piece e que tem uns tesouros pra ela ficar rica E continuar aí nessa linha de que tudo deu certo na vida de Nami Eu queria ver como é que ficaria o Chopper com 40 anos Apesar que dá pra ter uma noção aí como é que ele ficaria né E Oda respondeu uma outra dúvida que me perseguia aí desde o começo do arco de Wano Que diabos era aquela casa que ficava flutuando acima do tatame de Sumo Como ele foi parar ali Até mesmo o chique Leão Dourado foi... Entrou na especulação de que ele colocou aquela casa ali Bem, o Oda disse que sim, ela está flutuando Ou melhor, na verdade ela está voando e é uma pipa Parece pesado, mas na verdade é muito leve Ele disse que pra explicar uma pipa teria levado muito tempo na história Então se você quiser imaginar pode pensar naquilo como um balão Que interessante né E essa daqui também eu não vi muita gente falando Mas tem uma pergunta Que o Zoro está na posse das três espadas né O Ado, Itimondi, Sandai, Kitetsu e Ashusui E se o poder dessas espadas assumisse a forma de pessoas Como elas se pareceriam Em outras palavras aí Foi pedido pro Oda fazer uma personificação de cada uma das espadas E aqui que legal, não tem nada de demônios saindo das espadas A personificação de cada espada é bem... Como podemos falar É diferente do que estávamos esperando Falem a verdade As outras são as perguntas meio aleatórias Então vamos pra, por fim, a pergunta que balançou todo o fandom No capítulo 919 O chefe carpinteiro que apareceu em Uano É o mesmo que foi introduzido no volume 7 do SBS Chamado Minatomo-san Um carpinteiro que foi criado por Oda Como uma piada de One Piece no SBS Para explicar como a porta que Riguma Que era um bandido da montanha Arrancou das dobradiças Estava de volta ao lugar Quando o bandido deixou o bar Depois do Riguma ter esmagado ali Uma garrafa de sake na cabeça do Shanks Ele arrancou essa porta Então o Oda criou o Minatomo Que é um carpinteiro Que não consegue passar por uma porta quebrada Sem consertá-la Foi uma piada Desde que a sua resposta foi dada Minatomo fez várias aparições no anime Normalmente é visto aleatoriamente Ao lado de pessoas Ou consertando portas Um personagem aí criado mais ou menos como o Pandamen Que já aparecem em algumas partes do mangá E esse cara fez essa pergunta Acho que ele tem um hack de memória absurdo Porque lembrar de um personagem que apareceu Nos primeiros capítulos da série Nos primeiros SBS Eu mesmo não lembrava desse personagem A resposta do Oda foi bem enigmática Ele disse que sim Sim Naquela época Ele estava arrumando a porta quebrada do bar Da aldeia de Fuxa E ele foi apresentado como o carpinteiro Minatomo-san Do país de Wano E agora de alguma forma Ele acabou aí no Novo Mundo No país fechado de Wano Então como é que ele poderia estar lá no East Blue E foi parar em Wano É bem estranho E ele confirmou que na verdade Eles não são a mesma pessoa Eles tem o mesmo sobrenome Porque estão relacionados por sangue O fato também que o navio de Wano Chegou ao East Blue Há algumas décadas Então Minatomo pode ter um irmão gêmeo Fica mais claro Um foi parar no East Blue E o outro que permaneceu em Wano E o Oda continua dizendo aqui o seguinte Um dos descendentes de alguém desse navio Que saiu do país de Wano É uma pessoa com quem todos estão familiarizados Esta parte pode ser apresentada mais tarde Na história principal Então não mencionarei mais do que isso Não será uma grande trama Será apenas uma história secundária Todos já na hora ligaram esse navio que saiu de Wano Com o dialeto antigo apresentado por Zoro A Momonosuke Aqueles Nets Isso que apareceu no último capítulo Achando que Zoro em um rolê aleatório Se perdeu dentro do navio E foi parar no East Blue quando criança Ok, mas algo que me incomodou nessa resposta É ele dizer que não vai ser um grande herredo Se fosse Zoro Você pensaria que ele não chamaria isso De uma história secundária Não é mesmo? Porque é o Zoro Parece-me mais provável que seja talvez Koshiro e Kuina Ou quem sabe também Seria uma chance de amarrar Tashigen na história Talvez seus pais estivessem no mesmo navio Que deixou Wano E eles eram da família de Ken Koshiro talvez Uma prima de Kuina Será que Tashigen e Kuina são primas? Ou algo assim São novas informações sobre o histórico de um personagem Principal ou secundário não sabemos E apesar de Zoro ser um personagem principal Não sabemos nada sobre o seu passado Por 20 anos Além do que está lá no capítulo 5 Eu não acho que o Oda Trataria novas informações sobre o Zoro Como uma coisa menor e secundária De qualquer forma Acredito que possa sim estar relacionado ao Zoro Pois temos seu crush Seu mestre Sua amiga Como possíveis personagens desse mistério Desse navio que saiu de Wano Oda esclareceu pequenos detalhes E detalhou que as ideias da história Que ele não tinha tempo Ou permissão para fazer Explicitamente No mangá Sempre seriam respondidos no SBS Eu não acho que ele responderia A história do Zoro em um SBS O Zoro deve estar ligado com essa história De alguma forma Talvez por herança de sangue Ou uma herança de aprendizado De seu mestre Que pode ser ele Que saiu desse navio E Kuina ser a descendente Mesmo assim Sou estranho ele engrenar uma história De uma herança familiar Porque tivemos Sandy Há pouco tempo atrás O que é estranho também ouvir essa pergunta Logo após o grito de Snatch No capítulo mais recente O que realmente conecta Zoro Ou seu professor Ao Wano Fazendo parecer que há definitivamente Tempo e um plano Para explorar essa história Você tem que se perguntar o seguinte Qual foi escrita primeiro? Esta resposta do SBS Ou aquela cena do mangá? Pode ser apenas um dos jogos mentais Feitos por Oda Para nos desviar de alguma coisa Sinceramente acredito muito nisso Se o próximo capítulo Der um novo indício De Zoro estar ligado Ao Wano Então fica claro Que essa resposta Da SBS Foi cuidadosamente Colocada ali Então é isso galera Eu queria ouvir a opinião de vocês Vocês acham que Esse descendente De um personagem Que estamos familiarizados Seria Zoro? Será que ele se perdeu? Seria Zoro Descendente De um das bainhas? Porque ele não tem lembranças? Seria Kuina A descendente E o seu mestre Que chegou lá Seria Tashig O crush de Zoro Temos personagens Que utilizam espadas Com nomes E trejeitos Que poderiam pertencer Ao Wano Sim Eu estou curioso Eu queria saber a opinião de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Vocês acham que Zoro Realmente é daquele país? Ou ele aprendeu isso Com o seu mestre? É uma pessoa comum Que apenas Batalhou duro Treinou pesado Para estar Onde estar Sem qualquer descendência De nobreza Ou de um samurai poderoso É interessante São diversas ramificações Que podemos criar Para um dos personagens Mais queridos De One Piece Tá bom? Então é isso aí Esse é o SBS Para bagunçar um pouquinho A cabeça de vocês E é só Muito obrigado por assistir E se você gostou Manda um like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Para eles também Ficarem pensando Quem será que é o Zoro? Até os próximos vídeos Valeu por assistirem E fui! Tchau